Pede a Ivana, basta a Ivana. Ivana, duas horas vai ter coletivo de imprensa, tá? Deixa eu te falar, daqui a uns quinta que eu tô gravando a mídia. Você procurou se preparar, isso mesmo, pra falar, que eu tava dizendo que não foi. É, nos últimos dez dias, nós percebemos uma movimentação estranha, no sentido de vigiar, monitorar a sede do sindicato, de perseguição, de acompanhamento dos carros, de caminhão só no sindicato, além do meu telefone já ter sido grafiado. Acho que isso é um bom comportamento. Tentem intimidar o momento de uma greve de mais de 90 dias, e não sabem que as providências sejam filmadas, ou não sabem que os carros sejam filmadas, com a Polícia Civil, que eu já fiz. Desde quando tem um exame? Bom, tem uma semana, né? E essa movimentação de carros, de acompanhamento, de vigia aqui junto à nossa sede, já tem uns dez dias. O pessoal tá com medo. É, na verdade, isso causa uma sensação de insegurança, né? Mas, o que é importante é que a população saia daqui, a nossa categoria continua firme, o sindicato continua firme, a nossa greve tem um objetivo muito claro, muito simples, que é o cumprimento de uma lei federal, e é por isso que a gente continuou com o movimento, com a nova Assembleia, agora na quinta-feira, dia 8 de setembro. Qual o objetivo, afinal, dessa perseguição que você acredita? Eu acredito que é uma tentativa de intimidação da direção, né? Evidente que o movimento chegou até aqui, apesar de todas as tentativas para que ele fracassasse, a categoria está na greve, a gente sabe que as nossas subsets são visitadas no interior do Estado também, né? Até tentando coletar informações. Uma tentativa de intimidação que não vai dar certo, porque a greve tem um objetivo claro, nós temos uma lei federal a nosso favor, a proposta do governo não diz nada em relação ao cumprimento da lei, uma tentativa de intimidação que não deu certo e não vai dar certo. Você tem nome de sindicato a seus fotos?